Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal, sou o Osmar Cola e olha só, o vídeo de hoje é para você que adora e gosta de usar filtros do Instagram e é isso aí. Então no vídeo de hoje quero mostrar para você como que você encontra filtros e como encontra os melhores filtros que tem no Instagram, beleza? Antes de eu ir para o celular mostrar para você ali na prática, eu quero te convidar, claro, porque você se inscreva aqui no canal assim para você fazer, deixar o canal crescer cada vez mais e deixa um like, já vai deixando like e clica ali embaixo no botão de se inscrever, tá? Não te custa nada, é só clicar ali no botãozinho vermelho, se inscrever, se inscreveu, beleza? Vamos lá, vou pegando o celular aqui já para me mostrar para vocês, o vídeo não vai ficar curto, não vai ficar comprido, o que eu quero dizer e vamos lá, vou gravar aqui a tela. Muitas pessoas gostam, né? Muitos, ó, o celular já está aí do lado e muitas pessoas adoram filtros, então vamos abrir aqui, ó, já estou aqui no celular, já estou aqui com algum filtro aqui, é o Sparkless do Instagram, olha aí, é um filtro que é do Instagram mesmo, tá? Tem aqui outro que é o glitter aqui, o Aqua Glitter que é do Instagram, mas como faz para você encontrar filtros do Instagram? são filtros que o Instagram mesmo cria e coloca aí para você encontrar eles, tá? Então, olha só, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, ó, pessoal, vai rolar até lá no final, olha só, tem muito filtro bacana aqui, ó, é, procurar filtro, rola até lá no final, pessoal, e aqui, ó, vem aqui em procurar filtro, você clica aqui e olha só, pessoal, tem muita coisa aqui, mas se você quer encontrar filtros do Instagram, né? Então, você vai rolar que eu tô vendo salvos, seguindo, rios, Instagram, selfies, tem tudo aqui, ó, tudo que você precisar, que você quiser, ó, cor e luz, estilo de câmera, estado, espírito, engraçados, aredores, animais, ficção, científico, fantasia, estranho, assustador, monitor, bom, tem tudo aqui, ó, tem uma variedade para vocês encontrar, mas o intuito do vídeo é filtros do Instagram, então a gente vai clicar aqui em Instagram e aí vai abrir os filtros que são do Instagram, olha só, eu vou mostrar alguns aqui, já aproveitar que estamos aqui, vou mostrar alguns para vocês, como que, aqui tem os modelos que você pode visualizar como que ele funciona e como que ele vai funcionar e como vai ficar para você, tá? Vou pegar, por exemplo, esse aqui, ó, só para mostrar para vocês, olha aí, ó, como que ele funciona, para vocês entenderem, tá? É, vamos ver outro aqui, vamos ver esse aqui. É, é, tremendo tudo aí, tá? Então tem vários, né, pessoal, olha aqui, então olha só, pessoal, tem vários aqui, né, o Distorce, o Distorce, até fiz um vídeo sobre, tem muitos aqui, aqui é onde que você vai encontrar, pessoal, tudo o que você realmente precisa e quer descobrir sobre filtros, tá? Tem muita coisa legal aqui, ó, tá? Deixa eu até ver um bacana aqui, ó, tem um de cronômetro aqui, ó, tá? Para você que quiser utilizar depois de alguma outra forma, vamos ver outro aqui, outro que seja diferente, o pessoal, vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, um aqui, ó, tá aqui, você gostou do filtro, por exemplo, se você quer ele para ti, o que você vai fazer? Tem aqui um simbolozinho de uma setinha para baixo, tá? Você pode testar, você vai clicar aqui em testar, ó, então se você clicar em testar, já vai aparecer você aqui, ó, e aí se você, você se mexe aí, ó, tá? Tem que ter duas pessoas nesse aqui, então aqui, ó, como mostra aqui, tá? Mas só cliquei em testar para mostrar para vocês, se você quiser, então, esse filtro, você vai clicar aqui, ó, nessa setinha que tem para baixo, ó, e salvo na câmera, quando você voltar lá, ele já vai estar salvo na tua câmera para você utilizar esse filtro, tá? E aí, pessoal, vamos lá, vou mostrar aqui, então, agora, se ele ficou salvo aqui nos meus filtros, aqui, ó, vamos procurar aqui, e você vai encontrar eles, pessoal, os que você baixou, todos aqui, ó, como está aqui, ó, olha esse aqui, ó, ficou aqui, olha aqui, ó, esse aqui é o que eu estava testando ali, que eu fiz assim, né, e não deu muito certo, tem que ter duas pessoas, é esse aqui que eu baixei e já está aqui agora para mim utilizar ele, tá? E depois tem vários, pessoal, aqui do Instagram, ó, por exemplo, esse aqui, ó, também, ó, tem vários do Instagram, tá? Que eu vou ficar aqui salvo, beleza, pessoal, a ideia, então, é mostrar para você como você encontrar os seus vídeos aqui do Instagram, finalizando aqui, tá, pessoal, espero que você tenha gostado agora, brinca aí de use e abuse desses filtros que tem no Instagram, tá? Espero que você encontre os melhores, os que mais você chama a tua atenção, que mais se encaixa contigo, que mais faz sentido para você e comece a utilizar, beleza? Vídeo de hoje era isso, pessoal, e logo mais eu volto com mais informação, mais dicas sobre redes sociais, marketing digital, não perca, escreva, tá bom? Até mais, tchau, tchau!